Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor Deus, reunidos com o mesmo propósito do Senhor Jesus. Rezinhos unidos e reunidos para proclamar o Teu nome, Senhor Deus, para dizermos que Tu és grande, para Te adorarmos, Senhor, na beleza da Tua santidade, ó Deus. Assim como as guerras acontecerão, como na atuação de vocês, pela causa, pelo propósito, pelo objetivo, as respostas também de Deus mesmo. Então, Senhoras, Senhores, não tenham medo de exercer o que Deus deu. Vocês vão atingir aqui, mas muito mais, vocês vão destruir coisas no mundo espiritual. Vão destruir amarras, prisões, trilhões, cadeias no mundo espiritual. E se for necessário, Miguel também vai chegar lá e mandar todo mundo vir para a área e a lenção vai chegar aqui, com certeza, eu creio.